Fala aí galera, esse é mais um vídeo aqui de Roblox, junto com o meu irmão de um play E aí galerinha, tudo bom? E hoje estamos no escape do sorvete Galera que viu meu vídeo, eu disse que ia nesse mapa Mas eu deixei pro meu irmão gravar o vídeo desse mapa Então, ele tá gravando aqui, eu gravei do dentista E a gente tentou... Por que você morre com sorvete? Eu também não entendo Não faço a mínima ideia Não, é verdade E tem colherzinha também do mundo, hein? Ah Morri Já fui, hein? O que que eu esperei? Pera aí Não, não precisa não Não? Eita, tem dois lugares, ou eu vou pra... Ah, morri de novo Pera aí, deixa eu ver se eu posso Aqui tem que procurar uma chave Não, amigo Puxi Esse negócio de jogo aqui que aparece Aparecendo Ah, aqui a gente tem que procurar a chave Achei De novo, né? Cadê tu? Manda a chave Aham Eu tô aqui ainda Ainda? Sim Eu vou esperar você Não Morri no outro Eu morri no outro Porque esse negócio de jogo Fica aparecendo É impossível Pular assim Você só apertar um pouquinho Mais em cima Oxi E morri? Deixa eu chegar aí Não, não Não precisa não Isso não Não Senão você me atrapalha Foi E foi E foi Consegui Entra aqui, eu tô com a chave Ah, tô não Mas não Eu morri E quem me mandou me matar Tô com a chave Peguei Precisa não pegar não Vem Tô indo Vai Abre Abriu Bora Pulação, né Óbvio É, óbvio Óbvio Bora Oi, mina Eu só soube por ela Que era pra pegar a chave Não Aff, bate a cabeça Tá doendo agora Meu capuz não aguenta tanto Eita, pai Ai, minha cabeça O banho quando você não morre Isso é muito bom Isso é ótimo Vamos dizer assim, né Ah, eu bato sempre a cabeça Que raiva Calma, como é que eu subo nisso aqui? Não, ali, ó Você tem que seguir reto Depois Aff Oxi É um negócio de pular que fica ruim Que é ruim Aí, consegui pular Quem criou esse mapa não tem mais Nem não Criatividade Ih Ah Eu bati a cabeça em duas Consegui Conseguiu? Calma, consegui sim Não Toda vez é isso Eu bato a cabeça Não É complicado, hein Aff Caiu Que possível Opa, consegui mais um Opa, consegui mais um Ah não, apertei no negócio De jogo Eu me jogo O que eu chamo de apertar no meu Aff Eita, voltei foi tudo Possível Aff Ó galera Se vocês queriam da escola Não deu não Tava com falha O que tentou Foi Foi Foi, tô conseguindo Ah não E se vocês querem vídeos com outros youtubers também Eu vou trazer, viu galera Tipo Um amigo chamado Kawá Ele é um youtuber Eu só não sei o nome do canal do meu Só descobrir Se Ele grava vídeo de Roblox, galera O nome dele do Roblox é Vígocê, tá? Ok, eu cheguei aqui, viu, Luca? E quem quer me seguir, galera? É só colocar Luca Arroba Emanua Underline Underline Ah, não, mentira Tô aqui no estágio 6, moleque Já passei, já passei Eita, essa menininha é boa Oxe, eu não gosto desse negócio De pular aqui, não Olha, os caras ficam atrapalhando Para, véi Ah, passei, tô no estágio 7 Já? Isso é impossível, esse estágio Esse aí, você tem que pular Bem na carreira É impossível, não, é impossível Ah, morreu Aí eu fui Fui fazendo isso Olha aí Eu pulo na beirada Ele não vai Você tem que pular Andando já pra frente Então é isso que eu vou É isso que eu tô fazendo Foi que nem eu no É... No... Como é o nome? No jogo do... Galera, eu vou pausar A lavanderia Voltei, galera Eu passei aqui Ele que passou Foi, eu passei Claro, né? Demais Não sei E tem negócio lerdo Cheguei Não, eu voltei para o começo De tudo Que negócio lerdo Você que acha O meu tava rápido Mas eu consegui passar Como é que sai daqui, galera? Eu vou matar Ele te morreu Tu ainda tá aqui, é? Não, oxe Já passei, moleque Ah, tu tava Tu tá à noite Tô Morreu Não, eu tava na tubulação Só que eu inventei De voltar Eu esqueci que É... Do outro lado da tubulação É que eu vou achar O outro checkpoint Eita, morri Eu morri quando ia acabar Vai, abre a porta Mariquinha Tem cara aqui pulando Não sei pra onde, mano Ganhei Viu? Uhum Peguei o checkpoint Peguei já Eu bati a cara Esse mapa... Ai É difícil Achei Eu não sei como é que você morre com o sol É labirinto, ó O próximo O próximo é labirinto, ó Eu já me achei, moleque Oxe, como é isso? A tubulação É por isso que eu estava tão apegado Estou na tubulação Ó Desculpa aí, galera É... Fui uns fogos aqui Meio... É... Instantâneos Ô, Luca Ó, volta pro começo É da esquerda Ó, volta lá Luca? Ah Não me tira Não me tira Tô andando, galera Tô chegando Tô te esperando, Luca Oxe Oxi Você voltou Por... Peraí Tô chegando Chegar uma hora Consegui Aê, moleque Não é por ali Por que não? Ah, lá É pelo caminho Mais complicado Sério, isso? Eu vou perder Negócio Ah, morri Ele pulou Depois Aí morreu Ai, eu odeio festas Eita Tava em cima Do teu corpo Ah, danado, né? Você? Só sempre Aveitando Deveria Deveria morrer Por causa Foi Eu andei Se vocês estiverem Escutando Esse carro Parece um carro mesmo Ai Nossa Eu bati de cara Na parede Eu fiz a mesma coisa Nossa E eu com a carinha De baba Medita Aqui, ó Não Minha carinha É muito esperta Olha pra trás Olha pra minha carinha Eu morri já Olha aqui Pra minha carinha Como ela é boa Não dá pra ver Aff Olha aí, ó De babinha, véi Vai Tipo Eu bati em pé Vai Parece aquele livro Se vocês estão perguntando Qual o livro É o livro De Diário do Zubi Do Minecraft Ele dá lá Teve um chute E a perna dele voava Igualzinho Só que voou Todas as partes Do corpo Opa Vocês não viram nada Oxi Como assim? Eu morri Como assim? Morri Você bate Tipo Você morre Quando bate Alguma coisinha Ou anda Ô galera É porque Tá aparecendo Tá fazendo barulho De mensagem Aqui no meu celular É por causa Que um amigo meu Ele ia gravar comigo Nossa Eu não morri Só que ele tá dizendo agora Que não vai dar Mas eu já gravei Não se preocupem Ai, passei Como eu morro É qual dos lados Tá isso? Ai, deixa Acho que eu passei Passei Oxi Ah, não posso Encoxar no sorvete Eu acho que é isso Ah, é É isso mesmo Sendo que você já tá Encoxando no sorvete Aqui é o sorvete do chão Ai, não pode Esquente lá Aff, como é que eu morri? Nem bateu no pé É, morri É, morri Nossa, sua cabeça E depois eu Depois eu vou dar A dica aqui De onde eu tô Consegui, passei O primeiro é o da direita Da direita Peraí Oh O braço do cara Atrapalhando Opa O segundo é o do Ah, limita Ele foi logo Me seguindo Acho que é fácil Muito fácil Opa Como é que agora A gente já tá junto Verdade Muito melhor jogar junto Do que sozinho É, muito Muito Eita, agora não posso Galera Eu só pausei naquela hora Eu só pausei naquela hora Galera É porque Tua muito difícil E agora que o sorvete Tá soltando poder aqui O Kamehameha Só passando Só esperar Só logo o Kamehameha Ui Eita O mato desse Turbulação Eu gosto Tão Por que eles gostam Tanta turbulação? Não faço a mínima ideia Só sei que A gente tá passando Nossa Morri de cara É o da direita Viu a porta Porta da direita Sim Tu já passou? Já Tá afiado Tô indo na direita Já fui Tô no 17 Aqui no estágio Ah Tô no 17 Tô no 17 Tô no sorvetão Nossa O que deveria ser ao contrário Não era? Não E o pior de tudo É que ele tem uns dentes Assim, né? Bem afiado E o que deveria ser ao contrário Que a gente deveria engolir um sorvetão Não Olha o negócio de pular ruim Ele se revoltou Ele se revoltou Ele nem tem vida Ele ficou revoltos Porque a gente engolia ele Aí ele resolveu de engolir a gente Será que ele vai fazer cocô? É De novo Ele não vai cagar a gente Afi Ixi Falou demais É Droga Por que esse cara aqui que fez Afi Esse cara gosta, né? Eu ainda Não Afi Isso é impossível Esse negócio aqui de game Quase que eu ia voltar Como é que você passa? Isso aqui é fácil, galera Afi Loco, mano Eita, dentro de fado mesmo São 20 estágios Oxi Ele engoliu sorvetes Olhe Você é esquisito, hein? Sorvete Você engoliu seus próprios amigos Ele é do mal Muito E o meu sabor nem é o favorito de mal, amiga Qual é o seu sabor favorito, hein? É É Por aí Afi Galera Para quem quer saber o meu sabor favorito de sorvete Nossa, morri É de chocolate Não é de chocolate, não É de leite condensado Ai O meu também O meu também é de leite condensado É E bombom O meu choco Eita Chocolate Chocolate O problema é que é amargo Verdade Eu não gosto Esse cara tem problema com cocô E você tem problema em apertar o botão para pular Eu sei Não me faça Ele não pula Ele pula Mas ele fica Eita Foi Não Nossa Quando eu ia passar Ah Tô passando Foi Antes você foi primeiro Agora eu quero ser primeiro A minha mãozinha foi Na corrida Minha mãozinha ganhou Na corrida do corpo Vai Quem vai ganhar Cabeça Quem ganhou Cabeça Quem ganhou Na corrida Eu nem vi Nem prestei atenção Ixi 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 Foi a cabeça de novo Opa Consegui moleque Conseguiu Isso aí Vai ficar tudo de novo Não Ainda não acabou Droga Nossa Eu sei que já tinha acabado Eu ia fazer Aleluia Já acabou Não acabou Porcaria Eu já tô no estágio 21 Passou moleque Passei Tem quanto tempo de vídeo Galera Eu vou parando o vídeo por aqui Já vai acabar Galera Tá acabando já Porque Eu acho que vocês já estão entediados Foi tempo demais Galera Galera Eu terminei Moleque Deixa eu só terminar o mapa Só é mais um estágio Eu sou louco Eu pego o checkpoint aqui Odeio Esse negócio de pular Aqui Foi Primeiro eu sempre consigo Ó o fim Negócio de jogar Não Eles deveriam ter colocado aqui Pelo menos Pelo menos Em outro lugar Né Esse negócio de game Porque aí eu ando Sem querer Acabou galera Aê moleque Bate aqui Bate aqui Bate aqui Aê Se você gostou Galera Se inscreve no canal Coloca o sininho Pra receber as notificações E coloque nos comentários O que vocês querem Pra gente jogar Tchau Fui Tchau galera Tchau